Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna e nesse vídeo aqui a gente vai começar um novo quadro aqui que é o React do Luna, eu vou reagir aqui a narrações aqui, a coisas bizarras do futebol, coisas engraçadas, coisas sérias a gente vai começar a fazer reações aqui e nessa estreia a gente vai começar reagindo a uma situação aqui do Bahia do Bahia que venceu por 4x2 e o narrador que narrou o jogo lá que é torcedor do Curitiba foi um pouco engraçado aqui, teve meio contraditório algumas situações e a gente vai reagir juntos a esse vídeo aqui só quero pedir antes de mais nada, se você não é inscrito aqui, clica no botão de inscrever e ativa o sininho e deixa o teu like que a gente tá trazendo conteúdo diário, irmão, pré-jogo, pós-jogo, contratação, rumores, informações tudo do futebol nordestino você vê aqui no canal do Luni então quanto mais like você der e mais inscrições esse vídeo der, vai mostrar que é um quadro que vocês gostaram e eu vou voltar a fazer, tá bom? então agora, sem perder tempo, vamos assistir a reação aí, vamos reagir aqui junto comigo aqui a esses gols de Coritiba 2, Bahia 4, vamos lá vamos lá, vamos começar ó, preste atenção nesse cara de verde aqui, ó, que vocês estão vendo de frente aí, ó, tem um cara de verde com um menininho de camisa branca esse cara é o show do react aqui, tá uma sacada tá aqui na direita, tem runner, atenção, cruzamento, pode pintar ajeitou, bateu pro gol lindo, 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 lindo demais é, é do coxa, galera chocadaça aqui na direita olha, o Renner bateu o cruzamento aqui dominou, recolheu aí, foi só colocar pro fundo da rede olha que jogada dominou, bateu e pro fundo da rede não tem, talvez ele carimba carimba o gol Sebastião Gomes bola na rede bola na rede não chuta Jamerson tirou um gol aí nosso leão eu não consegui enxergar quem conseguiu tirar essa bola lá mas realmente tirou um gol, né isso é como se fosse um gol porque Jamerson tirou um gol aí realmente uma jogada muito perigosa é, quando tem o escanteio, o time do Bahia com a Demir ali levantando a bola sobrou ainda no rebote, levantamento de novo tem que tá esperto, viu, cara tem que tá esperto, não imaginava o que ia acontecer olha o cara de verde olha o cara de verde ele não grita gol tá todo mundo dormindo na zaga não grita gol o Ampoli de novo não pode é gol do Bahia gol do Bahia que não conta o Pereira pô, a zaga tá dormindo, cara a gente tá avisando toda hora os caras tão chegando tão vindo pra esquerda goleiro tá saindo mal e agora apagou sobrou, bateu na trave não apareceu ninguém, cara e o Bahia colocou pro fundo da rede é gol do Bahia e ele tem que olhar pra trás numa falha geralmente é na frente ele olha pra trás impressionante do setor defensivo do Curitiba vamos ver como é que foi o gol da virada a bola tava mortinha e aí ninguém tirou e bateu no jogo, né não tá pelo menos respirando tem que ter um pouco mais de raciocínio agora foi falta no Reiner pô, e ele não deu, hein se você for analisar pausinha aqui se você for analisar todos foram faltas todos os gols do Bahia foram faltas presta atenção vamos acompanhar agora dá a bola aqui pro time do Bahia na esquerda com Camilo Cândido na grande olha o cara de vida e bateu roupa bateu gol do Bahia, hein gol do Bahia uma noite infeliz e bateu roupa bateu gol do Bahia, hein gol do Bahia uma noite infeliz do Luan Paul soltou a bola de novo e o Bahia faz o segundo eu achei falta aqui no Reiner no meio de campo vai pra revisão na minha opinião foi falta aqui atrás também agora o pastelão protagonizado pela defesa agora foi digno de circo olha como muda o clima eu vou dizer pra vocês viu, gente essa zaga hoje eu achei falta no Reiner pelo que é aí você viu alguma coisa, Léo? mostrou um outro ângulo tem que ver o contrário aqui mas me parece ter sido falta por baixo vamos ver o terceiro do Bahia na origem da jogada e aí eu achei até um pouco bate roupa o Luan Pauli parece que não jogou mais Raul Gustavo é o zagueiro faz o toque um pouco mais atrás pro goleiro Marcos Felipes ele devolve pra ele com o jogador Raul Gustavo tenta pressionar com o Bruno Gomes perdeu e agora pediu a falta não aconteceu o Bruno praticamente vai à loucura e aí cai no Ratão olha só que perigo invadiu a grande área com o Ratão toque um pouco mais atrás pode pintar o terceiro do Bahia sobrou é o terceiro do Bahia é o terceiro do Bahia gol do Bahia aqui no gol do Pereira é o terceiro gol do Bahia é impressionante é impressionante o que acontece aqui no gol do Pereira é ridículo demais quando o Bahia desce e a gente fica olhando os caras jogarem aí a torcida vai à loucura Ademir é difícil né vergonha Ademir é difícil para a torcida do Curitiba o time começou bem a partida fazendo a zero depois toma uns gols que realmente não tem como tomar né infelizmente o time ficou perdido depois que tomou o segundo gol uma falha do Luan Poli agora me parece que houve falta aqui na frente não sei o que o Léo vai nos passar sempre é falta os jogadores do Curitiba pedindo falta vamos para o quarto gol do Bahia mas o Bahia realmente respondeu e ligou o ataque para o time do Bahia e respondeu e ligou e preste atenção porque agora é interessante que o menino vai querer embora de vez o pai puxa depois a mãe puxa preste atenção no menininho de baixo ali de verde o cara de verde e o menino de branco vamos lá ataque para o time do Bahia ih rapaz ih olha o que o Luan Poli fez e o cara de novo olha o que o Luan Poli fez acabou já tinha acabado olha o que o Luan Poli fez Robinho quer ir embora olha o pai lá olha o que o Luan Poli fez saiu mal e aí o Bahia faz o quarto a torcida vai embora é isso aí olha ele vai embora menino olha o que o Luan Poli fez volta olha lá volta era dar um chutão ele furou era dar um chutão e ele furou acabou acabou e aí saiu o gol do Bahia gol do Bahia é demais e o Luan Poli fez volta aqui o pessoal está gritando muralha aqui no Couto Pereira que desespero muralha muralha olha o que o Luan Poli fez aí o react cara ai meu Deus eu passo horas e horas vendo esse tipo de vídeo cara é muito bom inclusive eu vou deixar o link na descrição do cara que editou do cara que editou esse vídeo que ele tem um canal só de react só fazendo react de narrações então vou deixar o link na descrição pra você se inscrever no canal do cara também dá essa moral aí pô se você gostou desse vídeo ativa o sininho clica aqui dá o like deixa nos comentários aqui se inscreve que eu vou entender que você gostou e eu vou trazer mais conteúdo de começo tá bom então abraço fiquem com Deus até a próxima valeu demais tchau tchau